Fala, pessoal! Como vocês sabem, eu sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária lá pela UE. Mas até aqui, sem novidade. O que eu quero trazer hoje é justamente essa parte do sanitário. Qual é a diferença desse corpo? Mas eu nem sabia que ele era diferente. Chega mais que a gente vai conversar sobre isso hoje. Se você chegou aqui agora e ainda não está inscrito nesse canal maravilhoso com dicas super importantes, dá uma pausa, se inscreve, já ativa o sininho pra receber todas as notificações, dê seu joinha, o seu comentário, compartilha com todo mundo, cheguei de papo furado e vamos conversar. Não sei vocês, mas eu, na época da escola, não tinha tanto acesso à questão do saneamento, não tinha noção da importância desse assunto. E quando eu entrei na faculdade, eu não tinha nem noção da segunda parte da minha engenharia. Eu entrei mais pelo ambiental e descobri um mundo novo com o sanitário e fiquei literalmente apaixonada por esse lado. Eu já quero começar esse vídeo sanando, esclarecendo qualquer tipo de dúvida O conceito de saneamento básico aqui no Brasil tem uma lei que vem dizendo quais são as vertentes que ele tem que abrangir. E essa lei é de número 11.445, de 2007. Que vem dizendo que o saneamento básico é responsável pelo abastecimento de água, pelo esgotamento sanitário, pelo manejo das águas pluviais e pela parte dos resíduos sólidos. Resumindo, água, esgoto, lixo e drenagem. Esses quatro pontos que são as vertentes do saneamento básico e que a gente, na Faculdade de Engenharia Ambiental e Sanitária, vai ter um maior contato. Justamente porque essa engenharia veio ser criada com o objetivo de resolver todos esses problemas na área sanitária do saneamento básico que a gente vê no Brasil. Infelizmente, é muito triste e deficitária essa área. Muita gente não tem acesso a água potável e esgotamento sanitário nem se fala. Quantas cidades menores ou até grandes centros urbanos não têm a coleta do seu esgoto. E ainda mais quando a gente pensa quando vem aquele temporal, aquela chuva e o alagamento. Quantas grandes cidades pequenas não têm essa drenagem das águas de chuva bem dimensionadas e bem feitas. E se a gente for parar pra pensar também em relação aos lixos, é assustador a gente ver quanto lixo tem jogado pelas ruas, eles têm sido deixados em qualquer lugar, em qualquer terreno abandonado. E aí vem o nosso papel como engenheiros ambientais e sanitaristas de fazermos a diferença e revolucionarmos nessas áreas que são tão deficitárias no nosso país. A gente tem esse papel socioambiental muito forte, como eu já conversei aqui em outros vídeos, porque em todo o nosso projeto a gente automaticamente vai estar também ajudando a melhorar na saúde, na qualidade de vida de diversas pessoas. Então isso já deixa meus olhos brilhando, eu já fico assim... Cara, escolhi o lugar certo. Porque eu quero ajudar tanto o planeta, tanto o meio ambiente quanto as pessoas. Não tem como a gente desconectar isso tudo. E aí eu quis trazer esse vídeo pra mostrar pra vocês quais foram as matérias que eu aprendi na faculdade pra me trazer todo esse leque pra parte do saneamento. Então hoje a gente vai falar de duas vertentes, água e esgoto. Obviamente o fluxograma, ó, tem dois aqui hoje. E aí entrando em relação ao água e esgoto, eu vou falar pra vocês brevemente, pra vocês terem noção de quantas matérias a gente vai tendo ao longo da nossa vida, desses cinco anos, pra a gente se sentir seguro pra fazer qualquer projeto na área. Toda a parte de laboratório, lá do iniciozinho da faculdade, já vem nos trazendo todo o embasamento... E logo lá no início a gente tem toda uma parte de laboratório, uma parte de química, que a gente vai aprender toda essa parte pra fazer um tratamento, pra ver qual a melhor tecnologia pra aplicar pra uma despoluição. Tanto pro tratamento de água e de esgoto, pra despoluir uma água, um corpo hídrico. Então eu tive professores incríveis, e faço questão de citá-los aqui. Tive o professor Olavo, o professor Gandhi, a professora Dani, que trouxeram toda essa parte... Professor Andréia também. Não pode esquecer de nenhum. Que trouxeram toda essa parte de laboratório pra gente entender, fazer análises fisico-químicas, os parâmetros microbiológicos. E aí depois a gente também tem uma parte muito forte de hidráulica, que eu já falei aqui algumas vezes. Eu tive aula com professores como o professor Júlio, o professor Marcelo, o professor Ana Sílvia, pra essa parte mais de dimensionamento, de conta, pra gente ver, pra fazer um projeto de uma estação de tratamento de água, projeto de tratamento de estação de esgoto. E aí, já coloca minhas colinhas aqui, né? A gente vê como essas matérias conversam em si. Não dá pra você pensar, ah, a gente pensou essa matéria só pra água, porque é uma parte só de água. Não, só lá no final que a gente vai ter matérias específicas, que vão ser o nome da matéria, abastecimento de água, tratamento de água. Aí é mais específico. Mas quando a gente pensa na matéria lá no iniciozinho, de hidráulica, a gente tá aprendendo tanto pra água, pra esgoto, pra drenagem, que eu vou falar na próxima semana. É muito, muito maneiro a gente ter noção dessas matérias que a gente tá aprendendo e de como isso vai vir depois nos ajudar na vida profissional. Não desmereça nenhuma matéria, valorize, independente da faculdade que você venha fazer, busque se empenhar ao máximo. Às vezes um professor ou outro você não consegue entender muito bem, mas se esforça, porque aquela matéria vai ser muito importante pro seu futuro profissional. E aí já entrando agora na outra parte que a gente aprende pra nos ajudar nessa parte de água e de goto, na parte que a gente tem de monitoramento ambiental e também modelagem. A gente vê essas duas matérias que eu tive aula com a professora Lena e com a professora Natália, que são sensacionais também, pra gente entender como a gente pode diminuir o impacto, se já tiver uma poluição, qual vai ser a projeção desse problema. Então é muito maneiro também. E aí, pra eu não esquecer de falar, eu tive aula já no finalzinho da faculdade com a professora Rosane, também incrível na parte do tratamento de água. E não é querendo puxar saco aqui não dos meus professores, mas eu vou deixar aqui o link pra vocês verem as pesquisas que eles têm, tudo que eles fazem. Se vocês se interessarem, ah, você tá vendo esse vídeo, se você já fez graduação, quer fazer uma pós-graduação, também vá lá pra UERJ, são os mesmos professores da graduação e da pós, e do mestrado e do doutorado. E é muito bom a gente ver essa ênfase, que não é uma ênfase pra meu curso, porque a gente sai como engenheiros ambientais e sanitaristas, mas é um diferencial lá na faculdade, na UERJ. Então todos os professores são muito bons, eles têm uma vivência prática de tudo isso que eles estão dando pra gente na sala de aula. Então enriquece muito, a gente sai com vontade de trabalhar nisso. Então quando a gente sai, pelo menos eu... Fiquei super confuso o que eu quero fazer, ainda não sei, ainda tenho descobrido, eu não tô aqui conversando com vocês, mas não tenho nada decidido ainda. Essa foi então a primeira parte que eu quis trazer um pouquinho sobre saneamento básico, água e esgoto. E aguarde, porque na próxima semana a gente vai ter a segunda parte desse vídeo falando sobre drenagem e resíduos sólidos. Seja sustentável! Mas eu conheço alguns amigos que entraram e viram que iam ter que lidar com saneamento básico, que iam ter que lidar com cocô, iam ter que lidar com várias coisas assim. Oi, Nari.